Música São sete competidores divididas em cinco chaves, dois desafios e um páreo de três. H3P todo mundo, sai dos seus comércios e assiste. E a 5 é Baby Louisiana Gold, do Zé Filho e Neco. Aí a chave de número 1 de fake riso é uma fêmea lasan tortada, 45 quilos, filha de mancho por riso S.A. na Buona Braia, por mês de Braia. É propriedade do Aras Malissa, é criação do Aras Iguatu. A sua faixa é Fly Odalisca HFSJ, é uma fêmea zayna, 8 de 52 quilos, filha de granite lady na Odalisca Fly BM. O Sacto Fly, propriedade do Aras Malissa, é criação do Aras Fazenda em São José. Obrigada pelo Zé Filho, Hélio Mesquita Pilota, fake riso e criação dos enxados do Piauí e Maranhão. Aí fake riso DRB e Fly Odalisca HFSJ. As duas que representam a chave de número 1, o Aras Malissa. Vai de 45 quilos e a vai ainda vai de 66 quilos, não vai ligar mais de mês. Aí a chave da casa, tá? Muito bem apresentada. A revivida parede é número 2, o titular é Rio Telefama UCF, é um macho zayna, porte de 50 quilos, filho de telecartel, na Unifama X DMV, por Unifama Zingo. É propriedade do Nem Trindade, é ação da Fazenda das Closianas, HBR. Uma fêmea zayna, porte de 52 quilos, filha de Lugiana Senento, na Bela Famparra HBR. O Cremidade, propriedade do Nem Trindade, Péria Alvana, representa o Aras Trindade e Balsos do Maranhão. E aí a parada é de número 2, Rio Telefama UCF e Lisbela Lugiana HBR. Para a Malécia. E aí, vem vindo a representante da chave número 3, de boa, rodalística, a raia PSJ, ou o Fê Melazão, porte de 56 quilos, foi vencedora lá no Jogo Público Maria Laura. É uma filha de TAP, IT, LECAMEM, na Odalística 5M, por sé que não vai. É propriedade do Estúdio Nascido para Voar, RRF Rush, de Jovem Clube Maria Laura. É a criação do Aras Fazenda São José. É treinada pelo RR Lima, pilotada pelo RR Lopes. É presente dos estados do Piauí, Pernambuco e Bahia. Aí a representante da número 3, Voa Ondalística. Estúdio Nascido para Voar, RRF Rush, de Jovem Clube Maria Laura. Se você é ganhadora de GP, lá no Jovem Clube Maria Laura. Pode vir a chave número 4, de Fregas Verde. É um macho alazão, corre de 48 quilos, filho de guiote verde, na Red Hot Fit, por Red Hot Hit. É propriedade do Aras Casa do Campo, é criação do Aras Viva Verde. É treinada pelo NEM, pilotada pelo Jorge Calvino, é presidente do Piauí. É o número 4, de Fregas Verde. É treinada pelo NEM, pilotada pelo Jovem Clube Maria Laura. Tá aí, turma, a chave de número 5, Baby Louisiana Gold. Bem-vindo, representante da chave número 5, de Baby Louisiana Gold. É um macho alazão, de 45 quilos, filho de Ceney Luiz e JHD, na Duarlene, Viena, por GFPS 3M. Propriedade do Gordo, do Suíno, Osmano e Anderson. É criação de Fabiana e Souza. É treinada pelo Zé Filho e o Né, pilotada pelo Ellen Mesquita. Representando o Zé Filho e o Né, pilotada pelo Jovem Clube Maria Laura. Aí com a apresentação da chave número 5, de Baby Louisiana Gold, o Sega de mais apresentada, parabéns aos treinadores e todas as equipes, e que vençam o melhor. É às 19h do inferno, a definir os vários e os camisas de chave. Boa sorte a todos. Aí, turma, a chave de número 5. Baby Louisiana Gold. é grande que ele vai de 45 quilos você é perdedor de classificadoria também isso aí turma, essa foi a última carga que está apresentando agora logo mais